Então é de cada vez mais potencializar o crescimento do nosso Estado. É o crescimento e o desenvolvimento que gera oportunidade, sem descuidar um minuto sequer, daqueles e daquelas que não estão acessando essas oportunidades. Então o nosso foco vai ser em cima desse ambiente de desenvolvimento e de crescimento, a confiança que o Estado tem gerado no capital privado, e buscando sempre estender a mão para quem precisa. E claro, a Assembleia Legislativa é a casa que tem a condição de fazer um debate sobre todas essas políticas públicas. É a casa que define em lei o rumo que o Estado vai tomar a partir das proposições do próprio Executivo ou da própria Casa, entendendo que haja alguma política pública que deva ser conduzida. Então esse é um caminho que está muito bem definido para que a gente avance no Mato Grosso do Sul, no diálogo com a Assembleia Legislativa, para implementar essas políticas públicas.